E aí, Carol, tudo bem, bebê? Que tal meu roulete, que te tornei você? Oi, nego lindo, tava pensando aqui E aí, eu te ligar pra gente poder sair Tem vídeo com ver, eu tô de coroa, Carol Quero botar pra dançar, ouvir o som do paredão pra relaxar Vou dar um papo reto, que a touro não é marmita Vou logo avisando, quem entra nele é comida Entra, Carol, na fia de touro Senta, Carol, na fia de touro Entra, Carol, na fia de touro Só eu e você, com o ar gostoso Entra, Carol, na fia de touro Senta, Carol, na fia de touro Só eu e você, com o ar gostoso Bota pra dar salve na Chacralima Bola o meu balão aí, divulgações Bora, quase um vaqueiro E aí, Carol, tudo bem, bebê? Que tal meu roulete, que te tornei você? Oi, nego lindo, tava pensando aqui E aí, eu te ligar pra gente poder sair Tem vídeo com ver, eu tô de coroa, Carol Quero botar pra dançar, aumenta o som do paredão pra relaxar Mudar o papo ré, que a touro não é marmita Vou logo avisando, quem entra nele é comida Senta, Carol, na fia de touro Entra, Carol, na fia de touro Entra, Carol, na fia de touro Só eu e você, com o ar gostoso Entra, Carol, na fia de touro Senta, Carol, na fia de touro Entra, Carol, na fia de touro Só eu e você, com o ar gostoso O alô, paredão, na terra, na verdade O padrão, Claudinho Bora, meu parceiro, se a gente permite Ah, não, cê desce Já que cê desce O alô, meu parceiro, vivaqueiro Bora, meu padrão, prestígio, julgações Paredão do Negão Sucesso novo é pra abatando Os paredões de sabota pra dançar Bola, meu padrão, já que salam O gênio, frango e jaguaruana E forro pra ser bom Quem ser no interior A bota tá chamando E a poeira levantou As meninas tudo doida Querendo dançar O paredão ligando Nas portas pra adorar Porro pra ser bom Quem ser no interior A bota vai chamando E a poeira levantou As meninas tudo doida Querendo dançar O paredão tocando E nós mudando pra adorar O eiro, o eiro, o eiro O povo gosta do Pise O eiro, o eiro, o povo gosta do Pise O eiro, o eiro, o eiro O povo gosta do Pise O eiro, o eiro, o eiro Eu vou cair no desmantelo O eiro, o eiro, o eiro O povo gosta do Pise O eiro, o eiro, o eiro O povo gosta do Pise Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, 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 eu vou cair no desmantelo Bora meu parceiro, as roda o marcião Bora Marleão do Manil Frutas Oficina trilha morto, bora Delci O alô meu padrão, cima empresário E forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As minhas tudo doida, querendo dançar Meu paredão ligado, nas botas pra adorar E forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As minhas tudo doida, querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, 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 eu vou cair no desmantelo Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, 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 eu vou cair no desmantelo Depós de bebida, pague menos na Vila Nova Organização meu parceiro Zélio Oficina Rimosão, meu patrão Ricardo Sena Olha meu véi, Chacralimba Jardel da Metalúrgica, bora, menino dos camarões Caminhão de fundações Lava Jato, Quixadal, Alcalvo e Castro O Aretão deixou rico Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas Paredão já tá ligado na beira da piscina Fiz e já tá voltado pra mim na churrasqueira Todo dia da semana pra nós é Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas Paredão já tá ligado na beira da piscina O Fiz e já tá ligado pra mim na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sexta-feira A galera bebe dança escutando esse som A galera bebe dança escutando esse som Vai ter festinha lá em casa, pode chamar as amigas Paredão já tá ligado na beira da piscina O Fiz e já tá ligado pra mim na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é Vai ter festinha lá na mara, pode chamar as amigas Paredão já tá ligado na beira da piscina Paredão já tá ligado pra mim na churrasqueira Todo dia da semana pra nós é A galera bebe dança escutando esse som A galera bebe dança escutando esse som A galera bebe dança escutando esse som Olha meu parceiro galeguinho do tabuleiro Sembalabra na salvo e vou Olha meu parceiro berguinho Ô treme, treme Qual o J.P. Zabumbeiro Bora bendito dos camarões Olha meu parceiro Rogério Para a minha trevida de russas Bora Vitorlo Kelsson Tiago Divulgações Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero o feito seu Não quero que essa história do nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu emredor Não vai saber o que fazer Quando a bad bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bad bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero o feito seu Não só por tua ideia do que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Embaixo do seu emredor Não vai saber o que fazer Quando a bad bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bad bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede, sede que é de nós Bó, piscina, trilha, bó, salão, Deuzinho Bó, skate, samba Bang, kart e frios Bó, voz, bó, no Marcel Bó, meu pabrão, Marlebo Bó, na minha amiga Mara Forrazeira Depósito de bebida Pague menos na Vila Nova Bó, meu amigo Zânio Bó, meu velho, Chakra Lima Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem ouro Semana Branação, vivo Alô, meu padrão, Rafael Motapeça de Itaixaba Sítio do Negachão, papai Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, aparece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma champadinha Você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem ouro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem ouro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Quando a gente tá na cama Quando a gente tá na cama Ele liga, aparece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha Você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem ouro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem ouro E quando tu tava Trava, mexendo, tu tava Sentando, tu trava Trava, 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 trava Ficando, tu trava Mexendo, tu trava Sentando, tu trava Trava, 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 trava Puxa! Anificadora, seu Jorge Paredão do Negão É de Maraú É do Paredão Vê o Padre do Pobrins Estamos juntos Mas essa que tava lá Olha que eu fiz para a malvada Que gosta de sentar E finita agenda Mas essa que tava lá Olha que eu fiz para a malvada Que gosta de sentar Enfinando, mexendo na rava Que cão do tu tava Mexendo, tu trava Sentando, tu trava Trava, 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 trava E que cão do tu trava Mexendo, tu trava E trava, 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 trava E trava, 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 trava E trava, 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 trava Mexendo, tu trava Trava, trava, trava E trava, 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 trava Trava, 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 trava E finando, tu trava Mexendo a rava E que cão do tu trava, é cheio do tu trava Sentão do tu trava, 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 trava E que cão do tu trava, é cheio do tu trava Sentão do tu trava, 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 trava Mas essa aqui tava lá Olha aqui o viz para a malvada que gosta de sentar E que não me mexer na roupa, mas essa aqui tava lá Olha aqui o viz para a malvada que gosta de sentar E que não me mexer na rava, que cão do tu trava E mexer no tu trava, sertão do tu trava Trava, trava, trava E que cão do tu trava Mexendo a roupa, bota pra dançar Mercadinho São José Serca no meio Bora o parceiro Vitor Forzeiro Vai o Diego Betz, meu parceiro Alex Maranhinha Princesa, meu padrão eslâmico Bora a Mara Forzeira Galera Maristinha, divulgação Galera Márcio do Baixinho, Anderson Divulgações E ela me chamou e falou que gostou e quer falar de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer falar de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou, é bom lá pro chefe me chamou de amor Ela sentou e gostou, ficou e gostou e no fim ela me chamou de amor Senta, 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 vai, senta, senta, vai, senta, senta, vai, eu sei que tu gosta, vai Senta, 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 vai, eu sei que tu gosta, vai E ela me chamou e falou que gostou e quer falar de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer falar de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou, é bom lá pro chefe me chamou de amor Ela sentou e gostou, ficou e gostou e no fim ela me chamou de amor Senta, 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 vai, senta, 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 vai, senta, 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 vai, eu sei que tu gosta, vai Senta, 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 vai, senta, 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 vai, eu sei que tu gosta, vai Bola minha amiga Verlene, confecções, tamo junto Bora o parceiro Vitor Tatu Bora o Vânia Almeida Barque de vaquejada, já era magela, já Guaruana Bora o parceiro Cavi Canchu Vânia Tia Varedão Laténa, Vedão Lá Claudinho Vim vaquejada, Varedão Vagalume É remoto Ela tomando intenção e eu com segundas intenção Se ela cair na minha hoje o baile vai dar bom Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego ela Ela é patricinha mas se amarra num favela Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego ela Ela é patricinha mas se amarra num favela Quando a minha ficou loucaça Esqueceu de tudo e já vem dando ar É sentada, 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 sentada Ela tá ali de sentada, 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 sentada Ela tomando intenção, eu com segundas intenção Se ela cair na minha, hoje o baile vai É ela tomando intenção, segundas intenção Se ela cair na minha, hoje o baile vai dar bom Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego ela Ela é patricinha, mas se amarra num favela Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego ela Ela é patricinha, mas se amarra num favela Olha o Césio do Pinho, loucaça Esqueceu de tudo e já vem dando ar É sentada, 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 sentada Ela tá ali de sentada, 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 sentada Bora pra cima, grava meu padrão, você vê Bora se vai pra sério Em nome de AM, aviamentos e artesanato Alô minha amiga Marinel do Abraço MM Divulgações de Quixaré Olha a pegada aí Sem valor pra nação, vivo Tiago Cd, Jarno Cd Boca Itaçaba Bota pra dançar, vem dançar com a gente DJ aumenta o sonho, seu sanfona Que o show vai começar Então o sanfoneiro puxa o pole Que a galera quer dançar A festa tá lotada, cheio de mulher Então seu fuleiro, toca aí o ré E ela vem pra mim de ré Vem de ré, vem de ré Ela vem pra mim de ré, vem de ré Ela vem pra mim de ré, vem de ré Ela vem pra mim de ré, vem de ré Vem de ré Então sanfoneiro, e pra ficar melhor Puxi a sanfona e me deu dó E ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer Que vai, que vai descer Vai descer, ela vai descer Ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó Vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó DJ aumenta o som nessa sulfona que o show vai começar Então seu foneiro puxa o colo e que a galera quer dançar E a festa tá lotada, cheia de mulher Então seu fuleiro toca aí um ré Ela vai descer, vai de ré, vem de ré Ela vem pra mim de ré, vem de ré, vem de ré Ela vem pra mim de ré, vem de ré, vem de ré Ela vem pra mim de ré, vem de ré, vem de ré Então seu foneiro e pra ficar melhor Puxa o som foneiro e me dê o dó Ela vai descer sem dó, vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó, vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó, vai descer, vai descer Ela vai descer sem dó, vai descer, vai descer E vai que vai descer, descer Ela vai descer sem dó, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Ela vai descer, vai descer Ela vai descer, senhora É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai ai Aí eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Bora meu parceiro já estará cheio de frango Bora meu parceiro andando as chutas Bebindo as chutas Não precisava ir tão longe Na minha frente beijar outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Mas um favor não faz isso que eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai ai Aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai ai Aí eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Não precisava ir tão longe Na minha frente beijar outro homem Na minha frente beijar outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci É que eu ainda não te esqueci Um atrás da outra Bora meu parceiro Cazusa Céu na blá da sá pra bater nos paledores Dentro o boto Com a piscina e moça pra uma palpeça Bora minha amiga Breno Macena Alô meu amigo Aurélio Atila CD Bora Marina Euda Minha pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é troça Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça Bora Céssio Pé Mítia E cê bota pra dançar Mas que é o vipo Chacralima Bora meu fã Bati o meu chapéu empoeirado Na pivé eu dei um trato Hoje eu sou cowboy romântico A bota de couro de avessos Caridão e malhos O que cê não vai se repassar Hoje eu mato a saudade das primas Vinha pra dentro Fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça Isso é bota pra dançar Um abraço especial pra minha mãe graça Bora Lúcio Bota pra dançar O vivo Deposto de bebida JNC Marcais Alô Zé Bati o meu chapéu empoeirado A pivé eu dei um trato Hoje eu sou cowboy romântico A bota de couro de avestros Paredão e malhos O que cê não vai se repassar Hoje eu mato a saudade das primas Vinha pra dentro Fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A parigueiro da roça Bora de vando almeida Betis 88 Bola o jardim da metalúrgica E cê bota pra dançar Pra tocar nos paredões Grava aí as nocd's Tiago cd's Café cd's Flex cd's Bora meu padrão azul O Marcel Beleza os camarões Tamo junto Bola pra cima Nas instâncias Nos paredões Cê bota pra dançar Vivo E bota pra dançar Bota bota pra dançar Bota bota pra dançar Eu quero ver você dançar Vem com bota pra dançar 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 Bota pra dançar